Essa semana tem show do Restart no sábado, hoje eu vou fazer minha sobrancelha, amanhã eu vou fazer minhas unhas E vou registrar isso Tô terminando a primeira temporada de Deus, acho que é assim que se pronuncia E eu tô gostando muito, inclusive o Seth é o meu personagem favorito Eu acho ele muito engraçado Ele me lembrou o Styles de... de um ovo Um dos melhores filmes que ele já teve que ter criado na... Eu tenho esse aqui Descendo Fiz minha unha Foi o que deu pra fazer com essa unha caótica pro show E fiz o pré também Domino simplesmente sendo a melhor pizza Hoje é o dia do show Tô bem emo aqui, ó Mas é... eu preciso... eu queria fazer uma maquiagem diferente Mas eu não sei, não tenho nem ideia O cabelo, eu vi uma referência no Pinterest, vou tentar reproduzir, porque parece ser fácil E aí eu mostro o look final pra vocês depois Nossa... Meu bairro, eu vou te falar É complicado Minha pele tá colaborando comigo hoje, porque apesar dessa... dessa olheira gigante É... ela tá boa Tipo, não tem nada que não dê pra tampar Só que eu tô com uma coceira aqui Tentei muitas coisas Muitas coisas mesmo Mas... Eu vou de... com esse rosinho aqui bem discreto É que eu não passei rímel porque eu vou tomar banho e tal Vai ser um caos pra tirar Mas eu vou com esse rosinho aqui, eu acho, hein Meu, é isso Coloquei um brilho E gostei Eu coloquei um cilipostiço aqui na minha cara, aqui, ó Só pra ver mais ou menos como que ele ia ficar E eu acho que curti E aí, a Pro ou a Repro? Acho que assim vai dar pro melhor Esse aqui é o look Que eu fiz Só que eu acho que eu vou com essa bolsa preta Não com a marrom Apesar que ela é menor Mas enfim, eu não vou levar tanta coisa, né Espero que fique confortável O penteado ficou assim, ó Quero ver se ela vai fazer do outro lado E tá caindo o mundo lá fora, não sei Não tem o que a gente vai fazer Um lanchinho porque Os portões abrem oito horas, mas dez e meia, eu choro Tá ansioso, Maré? Tá ansioso? Tô pedindo Não tem o que a gente vai levar Abertura 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 Passou de ver que a gente caiu Essa energia horrível que tá aqui pela primeira vez compartilhando nesse momento Casa cheia, ingressos esgotados em São Paulo, vocês são foda! Então me vejo, aquele beijo, meu braço apertado, meu corpo junto ao meu As nossas fotos, minha demora Eu não falo sério, não tenho sério Meu pensamento é todo o seu Eu sei que você não esqueceu de nós Vai, vai, volta pro meu peito Sinto tanto sua fauna Do seu beijo, do seu jeito Vem agora, vem depressa Eu te dou o céu e o mar Seu amor é o que interessa O que eu quis Era poder te ter um pouco mais Aqui, bem perto do meu peito e ver você Sorri com as batidas do meu coração Que bate acelerado de pensar em te perder Vem aqui, faz parte do meu jogo Me faz feliz Poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco Meu olhar no teu olho e dizer Amo você Amo você Amo você Eu vou me chato não, mas sempre prefiro dois O melhor é que mais nós, eu quero algo a mais E menos isso eu deixo lá depois de você Eu não vou pensar mais em você Se for prazer eu quero parar, eu quero te mostrar Tudo aquilo que eu ainda posso te ensinar E meu coração ainda deixa eu te mostrar Desde a cena é difícil de brincar Sei que você pode, pode me amar Espera, vai me amar Entre nessa festa E eu não vou ser Então, me diz com o pai que eu vou negar Se eu gosto de te dar sim Então não dá pra mim Vem, eu já não aguento mais te esperar Vem, a nossa história nova não faltar Todas as minhas pensões só você que está presente Então, vem, se hoje é nosso dia de mudar Vem, chegou a hora de começar Cada abraço de Deus, Deus só Esses quinze anos de história compartilharam energia, carinho, amor Todas as melhores sensações com esses quatro barulhos aqui em cima Eu te falei que na festa até trás Eu sinto aquilo que eu faço e não te importa mais Cancei, cacendi, vem pra entender As nossas cartas, nossos versos, vou deixar pra trás Olha pra frente, eu vou sempre defender Pois essa noite eu vou viver sem você Admito que isso tudo possa parecer Vai, 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 isso tudo possa ser Me conviver Você não chega pra entender A ser mais, eu estou tudo tão vazio Vamos soltar nos viajantes as protestas, eu sei Vai, vai, vai Muito obrigado do Senhor Amor! Obrigado pela confiança de todos Muito obrigado por toda a energia A gente ama muito, muito, muito a vocês Família Estante! Com uma bela melodia pra você Por isso que eu queria te falar Me dizer que você Que pode me mudar Que pode me salvar Você! Você! Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Te levo comigo, eu vou te esperar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Te levo comigo, eu vou te esperar Quero ver meus olhos ao dizer, tudo é que o céu já consegui Sentir com você E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá E eu vou te esperar Acabei de chegar em casa e esse aqui é meu estado Acho que não dá pra ver a desgrama que tem de caber É simplesmente o melhor show da minha vida Tô terminando de editar aqui os vídeos do show, enfim, o vlog que eu fiz E eu percebi o quão ruim tá esse vlog, mas pra mim tá o suficiente Porque eu preciso guardar essas memórias Foi um show perfeito do começo ao fim E eu só tenho a agradecer porque a Isabela de 9 anos de idade, uma criança Está realizada e eu vou sentir essa sensação de felicidade, de euforia Eu tô se sentindo muito realizada de fato E eu vou me sentir assim por muito tempo Esse show foi simplesmente impecável Eu não tenho um A de ruim pra falar Não tenho nada pra falar Pra mim tudo foi perfeito mesmo Nossa, me dá até vontade de chorar, de falar, mas É... De verdade, gente Se vocês tiverem a oportunidade de ir um dia Em um show do Restart Vocês não vão se arrepender Eles entregam muito Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Se leva comigo